Salve, salve aí galerinha, seja muito bem vindo ao canal e hoje galera vou estar aqui passando uma dica aqui para quem quer estar capturando insetos aí raros, é tipo tá assim fazendo as invocações e não está dando certo, não é 100% de certeza mas vai aumentar sua porcentagem de você conseguir algum inseto, é vou começar a folha aqui rapidinho, algum inseto assim mais diferenciado tipo escorpião, besouro tigre, bombardeiro e por último rinoceronte né, porque o rinoceronte você pega ele sem ser na chuva mas pega quando chove também no jogo, olha já a libella eu tenho ela aqui, ela você vai pegar normalmente vai pegar ela mesmo só quando chover no máximo né, não tem outro jeito ó, eu consegui pegar ela e tô com 3 besouros rinoceronte e a dica que eu vou passar para você aqui é sempre vocês fazerem os pvps durante o dia, o jogo tá de dia, faz os pvps faz 5, junta lá 12 feromônios e usa durante a noite até ontem eu finalizei um vídeo que eu fiz 3 invocação e hoje eu fiz mais, vamos ver, fiz mais 2 foi, veio um escorpião eu coletei, ainda eu fiz a fusão deu falha, vamos ver aqui, eu fiquei com nível 2, tá aqui em cima, tá com nível 2 deu falha, aí na quinta invocação o que que veio? um besouro rinoceronte, eu vou estar coletando ele aqui com vocês aqui no vídeo, eu espero que essa dica aqui ajude muitos e eu vou fazer uns pvps e vou fazer invocação a noite, tô com 3 feromônios aqui não vai fazer muito né, olha aí, tá aí o monstro aí ó, sabe que o bicho é brabo, vou aqui colocar a guarnição aqui próximo e sempre tem que dispensar né, aí, opa dispensar não vacilei, tá bom que agora recruta bem de perto, é cancelar o ataque pronto, a gente ficou brabo e deixa aquele like galera, se inscreve no canal pra dar aquela força e sempre vai ter mais novidades aí pra vocês pra que é melhor que você pegar inseto raro aí, megas insetos aí, tipo, o rinoceronte é o besouro mais tanque aí, o que dá mais dano né fora a tarantula, ela é tanque, mas ela não vai matar igual esse bicho mata né é brabo vamos lá, chega na metade hein, nossa eu lembro que a primeira vez eu demorei em matar ele, agora tá bem de boa eu já vou fazer a fusão aqui com vocês aqui já, vou buscar ele nível 2, aí eu vou ter 2 nível 2 no meu exército né ótimo demais, eu fazia já algum tempinho que eu tava querendo coletar mais um rinoceronte aí pra coleção em breve quem sabe ainda busca o nível 3 só que pra isso eu vou ter que upar minha câmera né, e algumas coisas, eu não quero perder ó, já tá ficando a noite e eu não vou ter frio mais pra fazer pvp, mas eu vou utilizar o último que eu tenho aqui né, vou fazer um pvp e assim que recrutar o rinoceronte, vou ver se dá pra me fazer uma, atrair mais algum qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí é, quais são meus meu top 6 besouros né, insetos se não me engano no jogo tem só isso óbvio, sempre que chega no final eu quero matar o cara e esqueço de tirar mas tá ótimo perdi tudo agora, o que que eu faço? expulso a guarnição e recruto tá vendo? pronto vamos matar ele aqui né, agora é atenção expensar né, na próxima aí pega sem zoar, agora pronto vamos conseguir nessa capturar nice e como eu tenho ele aí né, não vai dar pra fazer uma atrair mais um, tá vendo? então vamos para uma batalha sem bugar né, tomara que não primeira vez já não deu certo eu vou ter que salvar o jogo, fechar e reabrir novamente achou, vamos encontrou manchina não tem recurso nenhum, tá falido tá com as formiguinhas aqui albinas vamos acabar com elas aí não tem que conseguir dar ganhar 3 feromônios dele hein porque aí não puder atrair 2 insetos nem sempre vai ser nunca é certeza que vai vir só insetos raros isso aí você tem que pôr na sua cabeça mas eu tenho certeza de que de se você gastar 50 feromônios você vai ter no mínimo lá um bombardeiro e um um escorpião não garanto rinoceronte que é um dos mais difíceis de vir aí eu acredito ele primeiramente é a libéola e segundo ele espere aí agora o trem ficou feio eles vão morrer aqui vamos aqui pra cá nossa velho não sei se eu vendo esse cara aqui não hein olha isso nossa o cara tem de inseto aqui dourado ele tem dois ou três é um ava deus nível 2 dourado e um nível 1 é aquele tiro lá pode me pegar toco quieto pronto se eu não to atacando os meus exércitos porque tem muito bombardeiro isso aí eu posso perder 50 só de uma vez eu tô achando que eu vou ter que usar nossa eu já tomei peraí vou dispensar e vou voltar novamente muito quebrado é bombardeiro ele que me impede de movimentar meu exército vamos ver o que tem aqui vai dizer que eu tomei de novo nossa passou raspando eu vou tentar descer direto para o bombardeiro são quantos? dois já tomei de novo faltem 31 segundos não vou conseguir ganhar 100% dele e ela me mirou então é isso aí não dá muito bom barrateiro aqui dentro e o cara tem umas criaturas muito fadas vamos ficar só com 63% vamos ver se recrutou o nosso rinocerante temos mais quatro troféus para chegar aos 900% vamos fazer a fusão dele aqui rapidinho já vou atrair um a noite nós vamos ver quando nós sair e nós vamos fazer a fusão vou subir isso aqui fazer uma troca vamos descer um rinoceronte e é a hora vamos ver né galera 82% de chance e conseguimos aí outro besouro rinoceronte nível 2 isso é ótimo nós vamos descer e agora vamos ver qual inseto nós atraímos aqui né como ver um um rinoceronte eu acredito que não seja um inseto bom mas vamos dar uma olhada tá vendo? é um lobo a deus é é o mais esperado né se vier um rinoceronte na passada eu acho que ia vir um ruim né e a dica pra vocês aí é isso faça seus pvp durante o dia gaste seus peromani durante a noite assim vocês vão conseguir insetos mais raros eu mesmo tava lotado de bombardeiro perdi alguns aqui tentando fazer fusão com nível 3 ó tem mais que é um matar né então é isso aí galera o vídeo vai ser pequenininho eu vou juntar os feromones aqui tudo certo pra pra nós fazer umas eu vou atrair eu acho que vou juntar uns 100 feromones pra fazer um vídeo aí da hora e te mostrar pra vocês que a noite é o canal pra vocês capturar insetos polados então é isso aí vou falar até a próxima e fui tchau Obrigado.